Glória a Deus, boa noite irmãos Shalom, graça e paz já continuam, amém? Glória a Deus, eu peço que por favor você se aceite nessa hora e... e hoje uma data especial muitos diziam assim, domingo é o dia do Senhor, mas todos os dias são os dias do Senhor, né? todos os dias Ele preparou para que nesse dia nós pudéssemos nos alegrar nós pudéssemos glorificar o nome dEle e... essa noite nós achamos, nós imaginamos que fosse apenas uma porção mas... nós temos porção dobrada nessa noite da bênção de Deus sobre as nossas vidas e eu gostaria de... de ver uma passagem bíblica antes de qualquer coisa temos as crianças para serem apresentadas neste Senhor nessa noite daqui a pouco nós estaremos explicando um pouco mais sobre isso, tá bom? mas eu gostaria que você abrisse por favor a sua Bíblia do Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas no capítulo de número 2 depois que você encontrar Lucas capítulo 2 você procura por favor o versículo 25 que é onde nós vamos estar lendo Lucas capítulo 2 verso 25 da palavra do Senhor você encontrou? onde está escrito? eu vou ler para você pode ficar sentado de mesmo, tá bom? só vou apresentar para você dessa forma esse momento está escrito assim e quando os oito dias foram cumpridos para a circuncisão o menino foi dado o nome de Jesus que pelo anjo ele fora posto, fora colocado antes de ser concebido cumpridos os dias da purificação segundo a lei de Moisés levaram a Jerusalém seus pais levaram a Jerusalém Maria e José para ser apresentada ao Senhor para que irmãos? para ser apresentada ao Senhor sim, para ser apresentada ao Senhor segundo o que está escrito na lei do Senhor todo macho primogênito será consagrado ao Senhor amém? e ele fala a respeito da oferta que eles apresentaram também de Jesus segundo a condição que eles tinham de vida era a proporção da oferta e uma criança, irmãos daqui a pouco estaremos chamando aqui à frente e às vezes você pode até achar estranho né? pastor, mas nós batizamos crianças nós podemos batizar crianças hoje não é terça-feira estudo bíblico também não é domingo de manhã a escola bíblica mas deixa eu explicar a voz para você a bíblia não ensina e não incentiva o batismo de crianças tá bom? tá bom, irmãos? você vai dizer a igreja batiza? não, irmãos a bíblia a bíblia, irmãos há costumes que dizem que a igreja está acima das escrituras isso não é verdade a escritura está acima de qualquer coisa tá bom? a escritura, a palavra de Deus é acima de qualquer coisa de mim, de você, de qualquer homem na passada de qualquer organização também então a bíblia não incentiva o batismo de crianças Jesus não foi batizado quando criança Jesus ele foi apresentado a um bem por coisa que nós vamos fazer nessa noite mas e quando que uma criança e quando que alguém pode ser batizado? evangelho de Marcos capítulo 16 versículos 15 e 16 diz quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado e diz mais algumas coisas na mão em seguida ou seja mas se eu perguntar por exemplo essa noite foi isso que eu disse essa noite nós teremos duas apresentações ao invés de uma teremos a apresentação da Larissa também a apresentação da Milena a gente teremos chamada aqui à frente só que deixa eu falar uma coisa pra você irmãos se você chegar por exemplo pra Larissa e pra Milena se você perguntasse pra elas para as duas vocês reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador em suas vidas? elas vão ficar olhando pra tua cara uma animatura às vezes um sorrisinho a gente consegue se a gente perguntar pra elas se elas aceitam Jesus como o Senhor e o Salvador a resposta vai ser o silêncio no máximo e o chorinho nada mais que isso então uma criança irmãos ela não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado por mais assim como disse o salmista no salmo de número 51 o fato de ser você ter pecado porém ela por si só não carrega pecado por isso que Jesus diz deixe de virar minhas criancinhas porque delas alguém dos céus então elas passam por períodos por processos na vida então irmãos quando ela chega a uma certa idade ela vai ter consciência das coisas e quando ela passar a ter consciência irmãos aí ela é Jesus tá bom por exemplo não é de costume batizarmos por exemplo pessoas assim tão malas mas o Paulo Vitor se batizou por nove anos dez anos de nove pra dez anos mas batizar criança tão novo assim ele perguntou pra mim eu não pedi nada pra ele mas ele perguntou pra mim pai quando é que eu vou me batizar eu já senti uma necessidade de algo a mais aí ele falou mas por que você quer morar no céu deixa você quer morar no céu então nós vamos conversar sobre isso e explicamos pra ele a respeito da importância do batismo e dessa comunhão que ele fez com Deus mas ele já tem consciência das coisas porque se tenta se justificar diante da mãe diante do pai é porque já tem consciência já tem consciência você fala com os pais assim que não foi eu é porque a consciência começa a chegar ali com medo do juízo depois mas enfim uma criança então ela não pode ser batizada de forma nenhuma então pra vir ser batizada a pessoa precisa crer em nome de Jesus ela precisa ter consciência ela precisa discernir o que é certo o que é errado o que é bom o que é ruim e é justamente isso que o adulto faz eu creio que logo logo nós teremos batismo aqui na igreja amém irmãos? amém glória a Deus logo logo nós teremos batismo aqui na igreja vamos profetizar isso em nome de Jesus mas nessa noite eu chamo aqui à frente pra nós orarmos pra nós apresentarmos hoje no Senhor eu chamo por isso que eu chamei minha esposa então você você me ajuda eu chamo a Milena trazendo nos braços a Júlia também a Fernanda pode acompanhar a Fernanda pode acompanhar dar um suporte pra ela assim também não? tá bom então eu chamo também o Davi e a Viviane trazendo nos braços a Larissa em nome de Jesus sabe irmãos esse é um momento muito especial sabe nós podemos apresentar as primícias gente do Senhor nossos filhos desde desde criança desde colo já diante do Senhor isso é um privilégio não tem problema a gente pensa e irmãos é um privilégio nós termos nossos filhos gente do Senhor é uma honra pra nós é uma honra pra nós ter nossos filhos gente do Senhor e coisa que nós quando conhecemos Jesus depois de adulto né ele nós não temos esse privilégio de trazer nossas crianças nos braços pra apresentar gente do Senhor assim como fez Maria e José apresentando Jesus Cristo sabe irmãos e esse ato e acumulou isso aqui ela não tem irmãos eu tenho o avocinho faz tempo que eu não hoje eu tava grande mas a enfermeira ensinou direitinho você encaixa aqui enquanto ela estiver confortável você fica desconfortável ela já vai ela já vai te avisar que ela não tá bem então irmãos então eu vou fazer aquela pergunta que eu falei pra você Larissa você reconhece Jesus na sua vida como o Senhor e Salvador pra você se batizar hoje então eu acho que ela não quer falar a Milena acho que reconhece que ela tá com a lista lá em mim eu acho que ela não reconhece não eu não reconhece nem ela acho que ela tem em buscar o dedo criança não sei porquê irmãos eu tenho um atrativo que é um óculos criança gosta de buscar o dedo e puxar sabe mas eu louvo a Deus irmãos por essas vidas daqui a pouco nós vamos estar falando um pouquinho também sobre a responsabilidade dos pais mas eu louvo a Deus por essas vidas irmãos que nós sempre falamos Júlia sempre falamos da Lívia essas crianças elas não são de vocês elas são de Jesus o Senhor simplesmente confiou em vocês pra que vocês pudessem educar essas crianças pra Ele pra que vocês ensinassem a criança o caminho que iria andar assim como diz a palavra de Deus então a primeira igreja nós sempre falamos irmãos não é aqui com a Carlos esse pensamento todinho que eu comprei e eu ficava sentado de frente do TV junto com ela de alguma forma de alguma forma ela vai estar entrando a palavra de Deus no coração dela então querido eu gostaria já vamos falar sobre a responsabilidade dos pais mas eu gostaria de nessa noite quando você me ajudasse vamos estar orando vamos estar apresentando essas crianças diante do Senhor assim como Jesus também foi apresentado tá bom e tá bom pra que elas continuem sendo bênçãos na presença do Senhor tá bom você acredita no poder da oração você acredita então peço você por favor estenda sua mão pra cá estenda sua mão eu gostaria que você abençoasse nessa hora em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus Todo-Poderoso Deus Bendito e Santo eu apresento o Pai diante do Senhor a vida Senhor da Larissa Senhor aqui Senhor aqui vai receber Senhor acompanhamento da Viviane vai receber Senhor acompanhamento do Davi como também Senhor apresenta diante do Senhor Deus a Milena recebendo Deus o acompanhamento do Daniel também da Júlia dos seus avós Deus nós ministramos Deus a tua palavra Deus tua bênção Deus sobre a vida delas Pai em nome de Jesus Cristo Deus que a tua mão Deus jamais se aparte Senhor da vida delas Pai Deus que o teu cuidado Deus seja sobre elas Pai em nome de Jesus e que desde cedo Deus elas possam conhecer Deus o caminho da tua casa assim como diz a palavra do Senhor e quando Deus ela for grande Deus ela vai se alegrar quando alguém enser vamos a casa do Senhor nós ministramos Deus tua bênção sobre Deus a vida dela Pai apresentamos ela gente do Senhor ministramos consagramos para ela gente de Ti porque não é Senhor essas crianças dos seus pais mas elas pertencem a Ti assim o Senhor confiou a eles nós te louvamos te agradecemos e pedimos a capacitação do Senhor para que eles possam educar para que eles possam ensinar Senhor essas crianças no caminho que elas devem andar para que Deus elas jamais Deus venham desviar Senhor desse caminho em Deus muito obrigado Pai em nome de Jesus amém e graças a Deus varandas você está com ciúme é você está com ciúme não é e graças a Deus que você está com ciúme Eu entrego o meu tesouro, Senhor Eu entrego a minha filha em Tuas mãos Ela é fruto de bênçãos Ela é o herói de mim Eu entrego o meu tesouro, Senhor Eu entrego a minha filha em Tuas mãos Ela é fruto de bênçãos Ela é o herói de mim Ela é a Tua coração Eu entrego a minha filha em Tuas mãos Ela é a Tua coração Ela Tua coração Ela é a Tua coração A Tua coração A Tua coração Eu entrego o meu tesouro, Senhor Aleluia, Jesus, aleluia, Deus, pelo amor a Deus, pelo amor a Deus, pelo amor a Deus, pelo amor a Deus. Se livrarem-se ao virar as costas para você, Amelie. Então, vocês como pais têm a responsabilidade de ensinar a Larissa no caminho que ela deve andar. Instruindo-a através da Palavra, já lendo alguns versículos para ela. Mas ela não entende, ela entende. Desde o ventre, quando a gente está conversando com elas, elas entendem. E, orando por elas, e um algo assim muito importante, irmãos, que você jogou para mim, que é algo muito importante, que quando eu era criança eu não entendia. Mas, com o tempo, eu vim entender. Meus pais não eram cristãos, mas eu era só sabedoria. Quando nós acordávamos pela manhã, nós éramos obrigados, de certa forma, mas nós fomos beneficiados com isso. Nós tínhamos que juntar as duas mãozinhas assim, procurar o Pai a nós, se Deus estivesse para mim, e dizer assim para eles, sua bênção, Pai. Sabe o que ele disse? Deus abençoe. A gente não tinha noção dessa palavra. Para nós era só uma obrigação. Nós mal sabíamos que Ele estava abençoando as nossas vidas. Sabe? Isso é muito importante. E o dever de abençoar, assim como a Bíblia diz que a mãe sabe edificar a casa, a missa é um sacerdote do Ló, que Deus venha a dar sabedoria e entendimento a cada dia para vocês, para que vocês possam continuar nessa caminhada de instrução da Palavra de Deus. Agora, vocês como pastores, a casa de você, você já tem uma vez. Tá bom? E também, da mesma forma, a Milena sendo instruída ali pela Júlia, também sendo instruída pelos seus avós. Minha menina, coiabou. Então, louva a Deus, a Júlia também nessa responsabilidade de trazer, não simplesmente de mandar, mas de trazer a Milena na casa do Senhor, para que um dia ela possa lembrar do lugar onde ela é abençoada, do lugar onde as pessoas oram por ela, do lugar onde existe comunhão, do lugar onde as pessoas agradecem a Deus, ao Deus da Bíblia. Tá bom? Os abençoe a Júlia. Bem-vindo, vai-te a boa parte. Ai, tem mais algo aí. Enquanto eu estava aqui no secretário, estava apontando lá dentro, né? Para vocês sempre se lembrarem, tá bom? A respeito desse momento, tá bom? Em nome de Jesus. Aplausos 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 mostrar os dentes, glória a Deus.